O acesso aos serviços de saúde e educação associados à desinformação são apontados como os principais problemas enfrentados por pessoas com deficiência em Moçambique, principalmente nas zonas rurais. Há vários desafios no que concerna a educação e a própria sociedade moçambicana no que diz respeito à pessoa com deficiência no seu todo. A situação da pessoa com deficiência na zona rural é muito difícil. Pior para acesso à informação. Muitas pessoas com deficiência não têm acesso à informação a nível das zonas rurais. Apesar de se ter lançado estratégias de educação inclusiva para pessoas com deficiência, o jornalista Abdulrman afirmou durante a conferência de imprensa que deve haver mais engajamento por parte do governo e a sociedade para encorajá-las a aderir a esses serviços. O governo e a sociedade civil deve tomar em cautela o monitoramento das leis que protegem, que promovem os direitos das pessoas com deficiência, que hoje em dia é muito difícil. Mesmo na parte da educação, vemos professores que não estão abalizados em língua de sinais, em braille, não sabem como podem lidar com uma criança especial. Abdulrman diz que há uma necessidade de se fazer um monitoramento por parte do governo aos direitos das pessoas com deficiência no acesso aos serviços básicos. As informações estão lá, tem legislações, tem os decretos, mas a sua implementação é um déficit e também a divulgação das próprias leis, nos casos de decreto, estratégia, que poderiam promover a pessoa com deficiência. Também é uma situação que a própria sociedade de pessoas com deficiência deve lutar que as leis sejam implementadas e que o direito também seja penalizado caso não serem cumpridas as leis. Para a Sena Vilanculos, jornalista estagiária do Media Lab, as pessoas com deficiência são a camada mais vulnerável em termos de inclusão aos serviços básicos no país e diz que... Existe uma necessidade do governo adotar estratégias políticas que possam incluir as pessoas com deficiência no que diz respeito ao acesso à educação, acesso aos transportes públicos, acesso aos setores de trabalho mais inclusivos. E olhamos para o setor do desporto, é um dos setores que mais exclui as pessoas com deficiência. Noêmia Mendes refere que a estratégia da inclusão de pelo menos 5% das pessoas com deficiência nos processos de recrutamento em Moçambique é um passo considerável que deve ser adotado nas empresas. Dizer que é suficiente não é, mas é um passo para buscar incluir a pessoa com deficiência em vários setores de trabalho aqui no nosso país. Estas informações foram avançadas durante a conferência de imprensa dirigida na última sexta-feira aos estagiários do Media Lab.